Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa Miao e eu vou apresentar para vocês a Turtle Box, uma solução simples para um delivery mais sustentável. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que é gerado no único pedido de delivery? Agora multiplica isso por um milhão, que é a quantidade de pedidos que chegam nas plataformas de delivery por dia. Além disso, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens, 80% das quais são utilizadas apenas uma única vez e jogadas fora. Nosso planeta sofre, né? Os restaurantes até tentam ser mais sustentáveis adotando embalagens recicláveis, mas nada garante que essas embalagens terão a destinação correta, porque apenas 3% do lixo do Brasil é reciclado hoje. Por isso, surgiu a Turtle Box. Queremos resolver esse problema de forma simples, através da logística reversa de embalagens retornáveis. Como funciona? O restaurante recebe o pedido via plataforma de delivery, que pode vir de um cliente de um condomínio parceiro, em que temos o Turtle Point instalado, ou o cliente pode optar pela embalagem retornável no seu pedido. Após o consumo, o cliente retorna a embalagem do Turtle Point, que pode estar no seu próprio prédio ou, então, no supermercado próximo a ele. Nós coletamos, higienizamos e retornamos as embalagens para os restaurantes. A nossa operação funciona com o conceito de Milk and Run, em que otimizamos a logística de forma que consigamos coletar e devolver para os restaurantes a maior quantidade de embalagens por círculo. As vantagens para o cliente são o consumo sustentável de forma simples e prática, além de concorrer a prêmios na sua próxima compra. E para os restaurantes? Nós não vendemos apenas embalagens. Vendemos também praticidade e comodidade, porque ele só paga depois que vender, e isso faz com que ele aumente seu capital de giro. Fidelizamos os clientes e realizamos a conexão deles com os restaurantes, além das plataformas de delivery, uma vez que promovemos um sorteio no final, em que na próxima compra ele concorre a um prêmio. E nós posicionamos o restaurante como uma marca sustentável através do selo Turtle Box. Os nossos competidores são as embalagens convencionais, descartáveis, ou bioadregadáveis, ou recicláveis, mas diretamente nós temos a Repot. A Repot, por produzir sua própria embalagem, aumenta bastante o custo para os seus clientes. Além disso, uma embalagem retornável da Turtle Box, ela pode ser retornada até 500 vezes, reduzindo muito a quantidade de lixo. O nosso modelo de negócio envolve um pay-per-use de R$ 1,80 por embalagem. Além disso, cobramos também um depósito reembolsável de R$ 2,00, em que se o cliente devolver a embalagem, ele recebe esse dinheiro de volta para a sua próxima compra, ou então, se ele não devolver, esse dinheiro fica com a gente. O mercado de embalagens hoje movimenta R$ 24 bilhões na indústria alimentícia. E quando a gente olha para as embalagens de delivery, a gente tem um mercado de R$ 720 milhões. Considerando termos 500 restaurantes realizando 20 pedidos por dia, esperamos alcançar R$ 6,5 milhões em receita em cinco anos. A nossa atração envolve, no primeiro ano, parceria com administradoras de condomínio e indicação pelos moradores de prédio para alcançarmos 50 restaurantes. Em um segundo momento, esperamos disponibilizar Turtle Points em supermercados para aumentar a capilaridade do nosso serviço. Por fim, no ano de 2025, esperamos fazer parceria com aplicativos de delivery para alcançar 500 restaurantes na nossa base. Hoje a Turtle Box está presente em dois condomínios, contabilizando 121 apartamentos, que dariam cerca de 200 pessoas. Temos dois restaurantes parceiros e já tivemos seis vendas realizadas. O nosso time é composto por mim, Igor e Marcel. Vamos juntos nessa?